Onde Esquinta 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 É de CD A J.B.J. tá comigo Digam-te em mim Estou pra divulgação Desde divulgação Gabriel de Lula, se eu não sei Meu parceiro assim do Alcubor Meu nome é de Maragofo e motor E essa morena rouba o treinador do Monovelo Cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu e já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrinho Essa morena rouba a cena todo mundo riu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu e já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrinho Vou pensar adeus em filha, não vou de ousadia Vai rebolando desse jeito é covardia E pensa adeus em filha, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Vai rebolando desse jeito é covardia E pensa adeus em filha, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Essa boquinha que cê tem, cê tá louco, hein? Tô louco pra saber o gosto que ela tem Essa boquinha que cê tem, cê tá louco, hein? Tô louco pra saber o gosto que ela tem Vou pensar adeus em filha, não vou de ousadia Vai rebolando desse jeito é covardia E pensa adeus em filha, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Vou pensar adeus em filha, não vou de ousadia Vai rebolando desse jeito é covardia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Abra isso na ferola Restaurante com nada de barro Meu intestino moral, meu jengor Para a sapi, meu patrão É um marco morto, ouve o papi Paraíba sonho e evento Eu tô na vida de solteiro e já na reia de casada E hoje eu sou o maqueno de matelas Eu tô na vida de solteiro e já na reia de casada Hoje eu sou o maqueno de matelas Você tão enfraqueando o gado, tão enfraqueando no moqu local Eu tô na vida de solteiro e já na reia de casada E aí... Eu tô na vida de solteiro e eu tô na reia de casada Eu tô na vida de solteiro e já na reia de casada O vaqueiro, o vaqueiro, o cavalo e nada E a mulherada entra na competição Pra ver que minha roupa foi e ganha meu coração Eu tô só frangindo o gato, que não tô mais rebotado Me conta só que vinha pra fazer amor no ar Levanta até que vinha pra fazer amor no ar Eu tô na vida de solteiro e já na reia de casal E hoje eu sou o vaqueiro de magalha Eu tô no rito de solteiro e já na reia de casal Hoje eu sou o vaqueiro de magalha E eu vou só frangindo o gato Frangindo o gato, olha, eu vou só frangirinha pra fazer amor no ar Levanta até que vinha pra fazer amor no ar Eu vim com o Vanderson, Lamércio Laboratórios Zé Neto, Construtora, Jardim, Correio do Asfalto Ela começou a vaquejar de magalha E se renda no cavalo, o vaqueiro, o vaqueiro, o cavalo e o gato E a mulherada entra na competição Pra ver que minha roupa foi e ganha meu coração São frangindo o gato, são frangindo o gato Levanta até que vinha pra fazer amor no ar Olha, levanta até que vinha pra fazer amor no ar Olha, levanta até que vinha pra fazer amor no ar Eu tô na vinda de solteiro e já na reia de casal Hoje eu sou o vaqueiro de magalha Eu tô na vinda de solteiro e já na reia de casal Hoje eu sou o vaqueiro de magalha São frangindo o gato São frangindo o gato Olha, levanta até que vinha pra fazer amor no ar Levanta até que vinha pra fazer amor no ar Vai, vai, Sérgio C.D. Ô, Milani, Rússia Ô, garçom estourado da MESP Laboratórios Zé Neto, Construtora, Jardim, Correio do Asfalto Pedro Lima, tá com seu amigo Masca, vai, uã, uã Chama no meu bem pro roteirinho Aí tu decide Sá clima E me bota peça Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto nas suas redes sociais Rea de pouso e de patroa Ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroá nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroá nunca aparece Chico Telecom Chico Telecom Manderlei o rei da carne Renato Pico É liberto o rei da cinquentinha A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto nas suas redes sociais Rea de pouso e de patroa Ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroá nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroá nunca aparece André Sierra Móveis Pedro da Cerâmica São Pedro Tamo junto Meu parceiro Márcio e Fortes Alessio Brito Mão da Trevida Adesivo é comunicação visual Alpa Log Márcio e Fortes Tamo junto Meu parceiro Alistair O Pinguim Olha o sucesso Composição de Alisson Faneiro Tiago Nobre Jujugo e Bruno de Moral Ei, ei Me ganhando a propesta Era menina de família Ela não saía de casa Estudavam do de dia Chegando lá Viu aquele pancada E ela se encantou Pãozando o parelhão Foi a primeira vez Que essa gata bebeu E veja só O que vai acontecer A novinha tomou amarelo e congelo Pela primeira vez E olha aí o que aconteceu Viciou E viciou E viciou Com amarelo e congelo Essa gata viciou 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 Quando vem o segundo livro Os olhos dela E viciou Viciou Com amarelo e congelo Essa gata viciou 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 Quando vem o segundo livro Os olhos dela brilhou Vai, vai Eita porra Eu convidei a nova festa Onde é que é um pedido de família E ela não saía de casa Toda uma luz de dia Chegando lá Viu aquele pancadão E ela se encantou Com o som do paredão Foi a primeira vez Que essa gata viciou E olha só O que pode acontecer E viciou Viciou Com amarelo e congelo Essa gata viciou 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 Quando vem o segundo livro Os olhos dela brilhou E viciou Viciou Com amarelo e congelo Essa gata viciou 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 Quando vem o segundo livro Os olhos dela brilhou É, é, é Lava regis Cedês Cedês O long cedês O long cedês Vai, 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 vai O long cedês Alvivo Vai, 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 vai O long cedês É, 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 é Que essa gata viciou É, 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 é É de Cedebra, que Cedebra de Cede A Juliana é o xerife De que transar o seu caju Vai tudo pra chão As princesinhas sentam no colinho do rei As princesinhas sentam no colinho do rei E senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta Deixa o bumbum Porra do soninho da FIFA Juntei lá, raparigueiro Os balas forte de carro Passar o leite, vai cantar o geral Tô me junto Ainda comprei uma passagem Só pra bater perna Eu fui tirar uma dúvida Lá na Inglaterra O meu avô falou E eu duvidei Mas quando eu pisei no Reino Unido Eu confinei A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei E senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta Deixa o bumbum que ela aguenta A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei E senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta Deixa o bumbum E mesmo vendo tudo Fui lá nas arábia Pra quando a nossa dúvida Que me colocava E foi só eu chegar Que eu me deparei Com aquela cena Só vai e eu confinei A princesinha senta no colinho do rei E senta, senta, senta Fecha o bumbum que ela aguenta, fecha o bumbum que ela aguenta A princesinha senta no palinho do rei E a princesinha senta no palinho do rei Senta, 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 senta Fecha o bumbum que ela aguenta, fecha o bumbum Toma em esforró, patroa onde o cara deu princesa do jubá Fala o neca, briladeira e quentecoste tá aí Temos a orientar, a juventude, a chico, o braço, o jubá Espetito, a clima é bando para o neto, o banheiro Torinhada, a sua vida é berta A oficina, a paparaguá, a brilhada, a salogueira Flete, CD, rei, CD, o CD Abriando os múltiplos nações, meu parceiro A gente do cavacate para João A revita, a vala, a dada, a galera desanimada Todo mundo sem bebê, não tava curtindo nada Quando o DJ deu o dedo, o som do sino tocou Chega de brazada, a boca de preto A revita, a vala, a dada, a galera desanimada Todo mundo sem bebê, não tava curtindo nada Quando o DJ deu o dedo, o som do sino tocou E sentou o que minha galera já me deu Olha o gás Olha o gás Se não tocou e a galera foi atrás Olha o gás Olha o gás, poteceira Se não tocou e a galera foi atrás O gás estourou O gás estourou Parabéns de sangue A revita, a vala, a dada, a galera desanimada Todo mundo sem bebê, não tava curtindo nada Quando o DJ deu o dedo, o som do sino tocou E sentou o que minha galera já gritou Olha o gás Olha o gás Olha o gás O sinu tocou e a galera O sinu tocou e a galera foi atrás O bebê o acutou O gás estourou O gás estourou O gás estourou O gás estourou Porro 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 Vinac E aí